Alô, sou o João de Meriti! Tá aí, Otinho, o nosso vereador! 31626, a luta continua, meu povo! Boa tarde, meus amigos meritienses. Aqui é Célia Carvalho, moradora do município, há 34 anos. E eu estou na política desde os 4 anos de idade. E eu conheço muito bem o nosso governante. Então, há 9 anos eu trabalhei com o Otogianes Coutinho, fui vereador de 3 mandatos na Câmara. Mandato sério, sempre com projetos. E ele passou bastante com o seu filho, o Otogianes Filho, para dar continuidade a esse trabalho. Otinho, já 4 anos de mandato, agora está indo para o segundo. E nós precisamos dele dentro do município, para continuar o trabalho, para levar com seriedade na comunidade. E é uma pessoa que tem um trabalho na terceira idade, com jovens, na área de esporte. Precisamos muito desse trabalho para tirar as crianças de rua.